A reestreia do drama Cante Para Eu Dormir aconteceu na última sexta no Teatro Severino Cabral. O espetáculo teve sua estreia na década de 90 e voltou a ser remontado com o mesmo elenco e direção. A peça narra o conflito de uma família torturada física e psicologicamente por um pai que não permitiu a ninguém ser feliz. A produção é do Grupo Renascer de Campina Grande, com texto e direção de Álvaro Fernandes, no elenco Ana Maria Barros, Napoleão Gutenberg e Sérgio Simplício. A sonoplastia é de Gilson Gonzaga, iluminação Renato Barros e a fotografia é de Aloysio Guimarães.